Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de clarineta aqui do nosso curso e hoje eu queria abordar alguns temas interessantes com vocês a começar em relação a aquecimento. Por que a gente deve estudar aquecimento? Quais são os benefícios? Enfim, toda essa questão eu quero passar para vocês hoje porque aquecimento é um tema, um tópico muito importante, muito interessante e muitas vezes desprezado entre os plantistas, hoje menos, já foi mais. Eu confesso que eu próprio antigamente tinha um pouquinho de receio de falar de aquecimento. O que é o aquecimento para começar? O aquecimento é uma série de exercícios que a gente faz para determinado fundamento, para exercitar determinado fundamento, para aquecer a musculatura, enfim, a ideia do aquecimento é essa. Antigamente, por que eu era um pouquinho cético em relação a aquecimento? Porque quando você sobra a clarineta, sai o som. O aquecimento, por exemplo, para cantores ou para instrumentos de metade que precisam literalmente vibrar, né? No caso, o lábio ou o cantor que precisa aquecer, né? Seu aparelho vocal, etc. Ele faz sentido porque você tá falando de musculatura. É como se você fosse ir para a academia e você vai levantar peso e você não tá aquecido. Você pode acabar gerando uma lesão ou acontecer algum tipo de problema do tipo porque você não aqueceu. Na clarineta, o que vai vibrar é justamente a palheta, que é um corpo elástico, né? Feito, em termos, de madeira, de cana, e ela vibra. Então, não é você que vibra. A palheta, teoricamente, você soprou, ela já funcionou. Porém, eu comecei a mudar o meu entendimento sobre aquecimento quando eu comecei a perceber que, se eu focasse em determinado fundamento, esse fundamento ficaria melhor. Então, eu acabo, hoje, fazendo aquecimento de acordo com o tipo de repertório que eu vou estar tocando. Então, por exemplo, se eu preciso tocar um repertório que me exige frases muito longas, é um repertório muito lírico, eu vou focar o aquecimento, no caso, em exercícios de sonoridade. Se eu preciso tocar um repertório onde é muito rápido, é muito virtuoso, eu preciso realmente usar muito tanto a questão do dedilhado como a questão da articulação. Então, eu vou focar em exercícios de mecânica, que são exercícios justamente para os dedos, e em exercícios de articulação, que são exercícios que trabalham o estacato, o estacato simples, o estacato duplo, o estacato triplo. Então, hoje, eu faço aquecimento tentando entender qual o fundamento que eu vou trabalhar. E por que o aquecimento é bom? Porque o que eu fazia antes, quando eu não acreditava muito aquecimento, eu pegava a peça, estudava a peça, eu estudava o método, que é muito bom, só que você é confrontado com diferentes níveis de técnica, né? Você, ao mesmo tempo que você está, quando você está tocando a peça, você está ao mesmo tempo pensando na sonoridade, pensando na afinação, pensando na articulação, pensando na questão do registro, pensando no dedilhado. Então, você está trabalhando muitas coisas ao mesmo tempo. Eu fazia isso. A partir do momento que você trabalha o aquecimento, você consegue isolar esses fundamentos. Então, vamos trabalhar sonoridade. E qual é o objetivo da sonoridade que você está trabalhando? Ah, é para desenvolver um som mais bonito. É para você projetar mais. É para você ter um som mais afinado. É para você conseguir ter a mesma qualidade em todos os registros. Então, todas essas coisas que eu falei são exercícios diferentes de sonoridade, mas que você pode focar. Então, se você está procurando melhorar o som, você, não é que você vai esquecer, mas vamos supor, a afinação é um pouco secundária nesse momento, que você pode focar exatamente na questão da sua qualidade sonora, apesar de que uma coisa está atrelada à outra, mas mesmo assim, você pode realmente, literalmente focar, como se estivesse com uma lupa, indo em direção ao fundamento que você quer melhorar. Então, se você quer, por exemplo, estar trabalhando sobre articulação e você quer pensar em estacato duplo, então você foca no estacato duplo. Você vai esquecer um pouco simples, você vai esquecer um pouco triplo, você vai focar no duplo. Ah, mas agora eu quero estudar estacato simples, então você não vai pegar em duplo nem triplo, você vai focar no simples. E isso ajuda com que você se desenvolva mais rápido. Então, eu quero falar alguns exercícios de aquecimento. Então, a gente vai focar primeiro no aquecimento de sonoridade. Então, uma das principais características da clarineta hoje em dia, que a gente busca, é que a gente tenha um som homogêneo, um som com o mesmo timbre em todos os registros. O que são os registros? Registro grave, médio, no caso, aí você vai para o agudo, super agudo. Então, você tem que ter a mesma qualidade de som em todos esses registros, independente do que você faça. O som não pode ficar de uma cor de som no agudo, uma cor de som no grave. Então, um método interessante de você realmente atingir isso é através do aquecimento. Então, o primeiro aquecimento em relação à sonoridade é a boa, velha e famosa nota longa. Eu sei que muita gente fica assim, ah, mas nota longa é chato. Não, nota longa não é chato. Eu tive um professor muito importante na minha vida que ele falava que o estudo mais feio e mais chato é o que forma o músico. Então, se realmente você quer ser um músico que tenha realmente uma grande capacidade, uma grande técnica, você tem que focar nesses exercícios que, a princípio, parecem chatos. Então, como é que eu estudo nota longa? Tem várias maneiras de você estudar, mas um exercício que você pode fazer é tocar a nota longa, todas as notas, a escala cromática da nota mais grave, a nota mais aguda, até, tipo, você acabar, até o ar acabar. Você toca... Quando o ar acaba, você passa para a próxima e assim por diante. Ou você pode também estudar mesurado, ou seja, com o tempo. Então, você pega o metrônomo, né? Você bota, sei lá, 60, né? Um segundo. E aí você toca oito tempos de cada nota. Então, vamos lá. Primeiro exercício, tocar com a mesma dinâmica. Três, quatro. Ou seja, eu toquei Mi grave, né? Mi dois, Fá dois, Fá sustenido dois. E aí, no caso, se eu estivesse realmente estudando e não gravando um vídeo para vocês, eu chegaria até a nota mais aguda. Então... E assim por diante. Então, eu faria da nota mais grave a nota mais aguda. E quais coisas eu pensaria, né? Na hora que eu estivesse fazendo esse exercício? Melhor, quais coisas eu penso? Primeiro, é um bom exercício para você perceber se realmente você está fazendo a invocadora correta. Se o seu queixo está para baixo, se aqui, a lateral do seu lábio está abraçando a boquilha, né? Como eu já expliquei isso em outra aula, esse estilo de invocadura. É importante também para você perceber se você realmente está na parte interna da boca. Se você está realmente fazendo as formas, né? Que a gente fala de forma de U ou forma de U, né? U, 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 U. Se você está fazendo essa forma, porque isso vai ter uma diferença tanto na qualidade do som como na projeção. Então, por exemplo, se você quer estudar a qualidade do som, você sabe que tem que manter essa forma. Aí você vai lá e simplesmente você toca de qualquer jeito, né? Você está tocando muita nota, sei lá. Você não vai ter tempo para realmente avaliar se o seu som está funcionando, se você está usando da maneira correta a parte interna da boca. Então, quando você foca no aquecimento, você se dá a chance de você se autoavaliar. Uma outra coisa também que você pode reparar é a questão da velocidade do ar, né? Como eu já falei, a palheta vibra pelo menos 12 mil vezes por segundo. O que significa que se você vai tocar, se você vai fazer com que a palheta vibre, você precisa de muita velocidade de ar. É quase como se fosse um avião. O avião é pesado, tem a gravidade puxando ele para baixo. É justamente a velocidade que ele vai adquirindo na pista e que vai fazendo com que o ar seja capaz de sustentá-lo até que ele finalmente vence ali a gravidade e ele decola. Então, a palheta é a mesma coisa. Você tem que ter a velocidade do ar bem rápida. Seja tocando em piano, seja no agudo. Não, perdão, seja no forte. De qualquer forma, a velocidade do ar é bem rápida. O que vai mudar, mais uma vez, o que vai mudar do piano para o forte, ou seja, do baixinho para o forte, vai ser justamente a quantidade de ar. É como se você estivesse em uma estrada e você tem um caminhão que pesa, sei lá, 20 toneladas. Vamos supor, não sei se é isso. 20 toneladas esse caminhão pesa. E ele está ali a 100 por hora. E você tem um carro de passeio, um carro normal, que pesa 5 toneladas. Mas a diferença dos dois não está na velocidade. Eles estão juntos porque eles estão seguindo na mesma velocidade. Vamos supor que eles estivessem a 100 km por hora. Estão na mesma velocidade. O que vai mudar? A massa. O caminhão é mais pesado. Então, ele é o forte. O carro é menos pesado. Tem menos massa. Então, ele é o piano. Então, quando eu jogo muito ar, tem que ter a velocidade. Se eu jogo muito ar ou pouco ar. Quando eu jogo muito ar, é forte. Quando eu jogo pouco ar, é piano. Mas o fluxo é contínuo. É também como se você estivesse no seu jardim e você ligasse a mangueira e ela começa a vazar água. Você liga ali a torneira e começa a vazar água. E aí você percebe que o fluxo da água é contínuo. Às vezes você pode botar o dedo na frente e você vai interromper um pouco o fluxo. Mas você vai sentir uma pressão atrás que não para de acontecer. Tanto que se você der qualquer brecha, ele espirra. Porque tem uma pressão ali acontecendo. Porque a água não para de pressionar. É a mesma coisa. O ar que sai de dentro de você, ainda que você interrompa, por exemplo. Quando você faz o destacado que você bota a língua na palheta, você interrompe. Mas a pressão continua. E quando você solta a língua, quando você faz o release, esse ar vai e gera o som. Então, isso já é uma dica para quando você estudar articulação. Então, esse é o primeiro exercício, né? Você faz oito tempos e você não tem menor, como posso dizer, modificação de dinâmica. Por que eu estou falando isso? Porque esse exercício você pode transformá-lo da maneira que você quiser. Então, você pode, por exemplo, criar um exercício onde você vai fazer um crescendo por oito notas. Então, você vai começar muito piano e você vai crescer. Então, seria esse exercício de muito piano ao crescendo, mas você pode fazer ao contrário. Você pode fazer forte piano. Então, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer só piano. Então, você toca todas as notas piano. Você pode fazer só forte. Todas as notas fortes. Você toca meso forte, ou seja, meio forte. Você toca ali todas as notas meso forte. Você pode fazer crescendo e decrescendo. Então, tem várias formas de você estudar isso. Óbvio que para cada forma você vai estar abordando um fundamento ou uma característica diferente. Então, isso é importante ressaltar. Se você está tocando forte, pense em como você vai fazer o forte, manter o forte, a qualidade da nota nessa dinâmica. O timbre homogêneo em todas as notas. Mesmo que você troque de nota, o seu forte agudo não fica aquele forte, sabe, estridente. E ao mesmo tempo também o seu forte no grave, fica um forte concentrado, um forte aveludado, vamos assim dizer. Então, você vai poder avaliando. Se você faz o piano, a mesma coisa. Se o seu agudo não está falhando, quando você faz piano. Se o seu grave também está cheio, você faz um piano com corpo. Então, tudo isso vai depender de onde você quer chegar. Então, isso é legal também porque como aquecimento... É legal você fazer o aquecimento todos os dias e principalmente sendo o principal exercício que você vai fazer antes, você fazer qualquer outro. Então, por exemplo, você tem um concerto, você tem uma sonata, você tem, sei lá, qualquer peça para estudar, qualquer lição de método. Você começa com aquecimento, né? Em geral, quando eu faço, eu começo com aquecimento de sonoridade, depois eu vou para o aquecimento de dedilhado, depois eu vou para o aquecimento, no caso, de articulação. Então, você pode botar a sua ordem, né? Esse foi o primeiro aquecimento, no caso, de sonoridade, né? Então, eu ensinei a fazer com todas as notas, oito tempos. E aí, você pode variar um pouco, você pode tocar tudo ao mesmo dinâmico, você pode crescer e decrescer. Então, a cada dia que você vai repetindo esse exercício, você vai fazendo de um jeito diferente. Isso ajuda que não fique monótono e isso ajuda também que você possa trabalhar diferentes fundamentos, diferentes necessidades, usando o mesmo exercício. Então, daqui a um tempo, você vai conseguir fazer isso de cor, sem precisar estar lendo nada. E, ao mesmo tempo, isso vai estar te ajudando, te auxiliando nas suas necessidades, tá bom? Então, essa aí foi a primeira aula de aquecimento, aula sobre sonoridade. Espero que vocês tenham gostado. Aos poucos, a gente vai dando aí a nossa contribuição para ajudar você a se desenvolver na planeta e se tornar aí um excelente, excelente mesmo, músico, tá bom? Então, antes de terminar, eu queria dizer que 10% é inspiração, né? E 90% é transpiração. Então, por mais que essa aula tenha te dado muitas informações, o que vai fazer a diferença é a maneira como você vai se dedicar. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.